Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo de comprinhas semanais. Gasta muito, gente, muito mesmo, tá? E eu sempre tenho que estar comprando, porque às vezes eu compro de pouco, né? Já que tudo é compartilhado, né? O refrigerador, o espaço. E eu coloquei aqui tudo pra vocês verem o que eu comprei. Eu comprei esse papel higiênico sublime com 12 unidades, tá? Comprei também, gente, esse cheirinho, né? Desinfetante pra casa. E eu comprei esse aqui, tá? Comprei também floco de milho e tal, fubá, pra fazer cuscuz. Comprei açúcar, porque o meu tava acabando, mas eu durei dois meses com açúcar. Comprei também temperos, esse aqui é salsa. E também comprei, ó, bicarbonato de sódio. Comprei orégano, né? Porque eu gosto muito de usar temperos, assim, condimentos. Comprei este molho de tomate, quero. Eu gosto muito desse molho tradicional e essa marca é bem grossinha. Comprei batata frita pra tá fazendo o almoço. banana, comprei apresuntado, tá? Comprei... Essas embalagens pequenininhas são ótimas, porque senão estraga, gente. Comprei queijo de manteiga também. Então, é... Apresuntado, presunto, estraga muito rápido se não comprar pouco. Então, gente, também teve esse... Essa comprinha que eu fiz depois, tá? Que é da compra da quinzena. E ele é do café que eu gosto de tomar, que é um café com leite, ó. E eu paguei R$14,95. Tava na oferta, por isso que não foi nas comprinhas logo que eu mostrei pra vocês. Então, ele vem em duas unidades e de brinde ele vinha esse chocolate. Mas eu comprei, gente, porque o preço da unidade dele tava saindo R$7,50. E, geralmente, eu compro aqui, eu comprei mês passado, foi no Carrefour, por R$9,50, mais ou menos. E aqui tava saindo R$7,50. Ó, que é aquele café com leite da Santa Clara, que eu gosto de tomar. E eu já olhei a validade dele, ó, até 2020. Então, tudo ok. E eu adoro uma promoção, né, gente? Eu nem ia comprar, porque eu ainda tinha o restinho, tá? E eu tenho nesse café também. E eu não tomo tanto café, só tomo café mesmo pra não dormir durante o dia, tá? Mas, assim, só de manhã. Mas aí, como eu achei essa oferta aqui, eu optei por comprar e já estocar aqui em casa. Então, gente, aos poucos a gente vai se descobrindo e vai vendo que não é possível fazer só as comprinhas quinzenais. Mas, nesse caso, eu preciso fazer compras semanais. Então, aqui teve mais comprinhas, tá? É... Eu vou comprando de acordo com o que eu vou precisando ou com as promoções que eu vou achando. Então, eu comprei, ó, esses salgadinhos de bacon. Comprei duas unidades. Eu comprei no Walmart, né, que é da marca deles de lá, da fábrica própria deles. E eles são muito gostosos. Comprei também esse pão bisnaguinha, né, que... Pra mudar um pouco, porque eu tava comprando só muito pão de forma. Mas eu comprei também esse pão de forma. Agora, olha o que aconteceu. Coloquei na mochila e ele murchou, gente. Ele amassou. O coitado. Mas, ele tava bem bonito mesmo quando eu peguei na prateleira, tá? Os doces de leite desse Campanesa, né, esse doce de leite em barra. É muito gostoso. Muito legal mesmo. Comprei também creme de leite. E aí, eu comprei cinco logo. Por quê? Porque eles estavam na oferta. Eu paguei R$1,40, gente, nessa caixinha. Em cada caixinha, né, de creme de leite. Então, tava muito bom no preço também. E aí, eu sempre tô afim de pegar essas promoções. Comprei leite de coco. Que eu quero fazer um arroz doce, tá? Eu acho muito gostoso fazer com leite de coco. E comprei também iogurte. Esses iogurtes da Danone, né, grego. Muito bom. Esse de blueberry, né. É blueberry, sei lá, blueberry. Esse aqui, ó, com caldo de chocolate belga. E também, eu comprei um de abacaxi com raspas de limão. Aproveitando também essa época de Páscoa, eu peguei vários chocolates, ó. Eu peguei esses da Hershey's, que também tava na oferta. Então, eu peguei esse aqui, ó, que ele é ao leite, tá? Peguei também esse aqui, que é de amendoim. Ele meio que parece de paçoca, né? E peguei a versão do Hershey's branco, tá? Então, eu peguei três embalagens. Aí, eu peguei a caixa de chocolate láctea dos Minhos, porque eu tava super afim, mas ele tinha aumentado o preço, depois baixou novamente. Peguei essa daqui da Nestlé. Tanto fazia Nestlé láctea, o garoto tava o mesmo preço. E aí, eu comprei pra levar pra casa, né, pra família no domingo. Então, eu vou levar esse. Eu vou levar também alguns dos chocolates Hershey's, desses que eu comprei. E não vou comer tudo, gente. Comprei também ainda goiaba, tá? O Walmart, ele costuma fazer umas bandejas, assim, de frutas, de coisas assim. E eles põem no saudão, assim, na sexta-feira. Então, quando eu saio do trabalho, eu trabalho no mesmo quarteirão do Walmart, né? Do Hiper Bom Preço. E aí, eu saio e entro, vou procurar algumas ofertas. Então, eu acabo fazendo algumas compras lá no domingo. Então, gente, esse foi mais umas comprinhas, tá? Não sei se vai ter ainda mais algum vídeo que eu vá colocar junto com esse. Mas, eu acho que são comprinhas semanais. E sim, sim, teve mais comprinhas, gente, ó. Precisei fazer mais umas comprinhas no supermercado aqui perto de casa, tá? Então, vou comprando durante a semana. E aí, o que foi que eu peguei? Vou mostrar pra vocês, tá? Eu peguei esse daqui, ó, que é apresuntado, né? Lanche de frango. Peguei ele, uma bandejinha pra estar usando. Peguei queijo de manteiga também, porque o queijo de manteiga, ele não estraga tão rápido. Eu acredito igual os outros. Peguei também fígado, tá? Fígado congelado. Eu gosto de fígado. Eu acho meio magentinho, mas eu gosto, ainda como, tá? Aí, eu compro, ó, nesse supermercado. Fica atrás do prédio que eu moro, preço real, tá? E aí, eu fui comprando, ó, comprei frutas cristalizadas, gente. Adoro frutas cristalizadas. Adoro passas, né? Me lembra muito o Natal, mas eu gosto de comer o ano todo. Peguei goma de tapioca, né? Porque é muito bom comer tapioca. Adoro tapioca. E eu sempre compro. Peguei também esses salgadinhos da Reizinho, ó. Peguei esse aqui no sabor requeijão. Peguei um de queijo. Peguei de cebola, né? Que é um dos meus favoritos. Peguei também, ó, de churrasco. E peguei duas pipocas, tá? Pra completar, ó. As pipocas amanteigadas. Que eu costumo comprar também. Então, às vezes você é de noite, né? Gosta de comer uma pipoquinha. E é muito bom. Lá, gente, eu peguei também, ó, esse biscoito anjo de maracujá. Eu adoro biscoito de anjo. Mas de maracujá eu ainda nunca comi, né? Então, vou provar pra ver se é bom. Aí, peguei duas cebolas, né? Porque eu compro sempre assim, de duas cebolas, de duas tomates, porque não estraga, ó. De duas tomates, tá? Então, isso aqui dura muito, gente. Às vezes passa até de um mês pro outro. Peguei esse creme de cabelo, Novex, pra dar uma hidrataçãozinha no cabelo, né? Na sexta-feira, no fim de semana que eu ficar em casa. Porque eu tenho na minha casa, né? Creme. Mas aqui eu não tinha. Então, eu decidi pegar esse daqui. E vamos lá, ver se dá certo. Peguei também prendedor de roupa. Porque os que tem aqui são de plástico, mas estavam poucos. Então, eu precisei pegar mais esse pacote. E peguei esse amaciante aqui, dessa marca Macilux, que eu não conheço, mas ele tava bem bom no preço. Então, eu só gosto de comprar produtos azuis, né? De limpeza. Vamos ver se ele é legal. Então, gente, esse foi o vídeo das comprinhas da semana. Depois eu volto mostrando mais comprinhas, né? Semanais. Até mais. Tchau! Tchau! Tchau!